Toda vez que você chega para jogar seu cavalo, você chega para o alto, você chega meio de qualquer jeito, é assim que você chega no seu cavalo para conseguir pegar ele? Já fugiu de mim, vai fugir realmente. Por quê? Porque eu vou como um predador no meu cavalo. O que é isso, Marquinhos? Não entendi nada. Não tem problema. Por quê? Porque eu vou te explicar tudo isso no maior evento online que vem a isso mesmo, né? A Semana do Cavalo Manso e Obediente, bom para passeio, bom para lida no campo, onde eu vou te ensinar técnicas simples do meu método de trabalho, que você vai conseguir ter um cavalo manso e obediente ao ponto de querer até seguir você, ou seja, aonde você vai aprender corretamente como que você se posiciona para ser um bom líder para o seu cavalo. Quer saber mais ainda? Então clica aqui embaixo em Saiba Mais e vem comigo para esse evento, né? Que ele é de graça e você vai aprender técnicas que vai transformar totalmente o seu cavalo. Bora lá comigo então?